Tá tirando foto não né Coco S, DJ Didi, o verdadeiro trem bola, a cara do amasso De glocado em brasadão, XTzona tá no pico, trajadinho de Armani, ela vem jogar pro crime O JP é envolvidão e vai mandar peça novinha, o Didi é envolvidão e vai mandar peça novinha Mas isso é clima de amorrão, isso é clima de favela Joga a bala no copo e deixa ela jogar a check O Didi que tá no pique, tá no pique fumadão Ela joga essa buceta pro menor da facção O Didi que tá no pique, tá no pique fumadão Ela joga essa buceta pro menor da facção O Didi que tá no pique, tá no pique fumadão Ela joga essa buceta pros irmão da facção Nova de puta de quartão, de puta de quartão Nova de puta de quartão, de puta de quartão Encostar a mão no colchão é só sequência de fre... Sequência de penetração, de penetração Sequência de penetração, de penetração Sequência de penetração, de penetração Fica de quatro, jogando o bundão pro alto Apoia a mão no chão e toma sequência Sequência, sequência, sequência de vá Pensequência de penetração, de penetração Sequência de penetração, de penetração Pensequência de penetração, de penetração Muita marra envolvida, muita maladeza Muita marra envolvida, muita maladeza Muita maladeza, muita maladeza Bandido que é bandido nunca fica sem buceta Muita marra envolvida, muita maladeza Bandido que é bandido nunca fica sem buceta Bandido que é bandido nunca fica sem buceta Quando assunto é buceta esse cara tá presente DJ Didi, pô, é o maestro da porcaria Vem novinha, quer um lança, quer um lança Quer apertar minha bloc? Fala com o trem, fala com o DJ Didi Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!